E aí galera, aqui quem fala é o Tio Blinder e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 6 jogos que te punem por trapacear. Muita gente costuma usar cheats aí em jogos como Age of Empires, The Sims ou até em jogos online, né mano? Eu sempre vejo o cara procurando bug ali no GTA Online, seja pra ganhar mais dinheiro, pra ganhar carros ali novos, enfim, pra tirar vantagem ali de outros players. Mas tem alguns games que punem esses jogadores e hoje a gente vai conferir 6 jogos que te punem por trapacear. Já vai deixando seu like então, compartilha o vídeo, é nóis e bora pro vídeo. A primeira terapassa aqui da nossa lista é uma feita no Witcher 3, onde a gente conseguia pegar couro infinito. Basicamente no The Witcher 3 a gente consegue pegar couro ali de vários animais, inclusive das vacas. Pra quem não sabe, The Witcher 3 é um jogo de mundo aberto, bem grande mesmo. E tinha um lugar no mapa, onde a gente tinha um spawn ali de vacas, literalmente infinito. A gente podia matar a vaca, pegar couro delas, a gente sentava em um local, meditava, no caso ficava um tempo ali meditando, e voltava e as vacas estavam lá de novo. Sendo assim, a gente tinha couro infinito das vacas, então a gente podia ir lá ficar pegando couro, pegando couro, pegando couro, sem parar. Até que chegou uma hora que os desenvolvedores ficaram bravos e resolveram fazer uma mudança. Eles lançaram um patch de atualização, onde assim que você pegasse duas vezes couro dessas vacas, com esse bug, ia spawnar um monstro gigante, demoníaco, pra vir te matar. E a cada vez que você matasse um monstro, ele ia re-spawnar, assim como as vacas. Então, ficava um monstro te seguindo ali basicamente o jogo inteiro, até você conseguir ou matar ele, ou sair ali do local, onde tinha respawn das vacas. Obviamente que você já tentou pesquisar como é que ganha dinheiro infinito no GTA Online, ou como ganha aquele carrão dos sonhos. Bom, tem várias formas. Uma delas, por um curto período de tempo, quando eles tinham lançado, era de pegar um carro cabulosaço no GTA Single Player e passar ele pro GTA Online. Sim, galera, tinha como. E o pessoal do GTA Online tava com um carro ali de milionário, sendo que o jogo tinha acabado de lançar. Então, foi por um curto período de tempo, eles conseguiram ter ali esse carro fodão. Até que a Rockstar acabou resolvendo trollar esses cheaters. Em vez de banir eles, eles acabaram fazendo uma parada bem mais engraçada. Todo mundo que tinha esse carrão fodão ali, que vocês estão vendo na tela, ia explodir assim que entrar no carro. Então, basicamente, o cara ia abrir a porta do carro, o carro ia explodir, ele ia perder o carro e ia acabar morrendo também. Então, foi uma zoeira bem legal que eles fizeram, foi bem engraçado. E trollaram todos os jogadores que estavam tentando chitar ali no GTA. Outro caso que é um dos mais polêmicos da internet foi o caso do ASPX. Um cara que jogava CS e basicamente ele foi pego chitando em pleno campeonato. Sim, se eu não me engano foi no WCG de 2009. Eles estavam jogando ali e foram desclassificados do campeonato. Isso aí gerou uma treta gigante. Os caras estavam matando ali a galera de headshot no meio da smoke ali. Então, deu ali uma grande polêmica o caso do ASPX. E eles foram humilhados e também banidos do jogo por chitar. Inclusive, banidos do campeonato também, né mano? Vê uma coisa dessas, cara. Pro player cheatando ali no jogo. É foda, mano. Tinha que ser brasileiro mesmo. A EA é bem famosa por nos seus jogos ter vários e vários cheats. São eles The Sims ali, que é onde a gente consegue colocar cheat pra caramba pra poder melhorar o game. A gente também vai ter Sin City, onde a gente consegue botar vários cheats pra poder melhorar a nossa civilização. E a EA decidiu trollar essa galerinha que tava usando o cheat. Bom, no Game Sin City 2000, a gente tinha ali o cheat chamado FUN. Onde a gente digitava o cheat e basicamente pegava ali um dinheiro pra poder colocar na nossa civilização. Basicamente, se a gente usasse esse cheat muitas vezes, eles em vez de darem mais dinheiro pra gente, colocavam todo o dinheiro que eles iam dar em uma dívida. Então, virava tudo pro negativo e você, em vez de ficar com mais dinheiro, você ficava com uma dívida de 100 mil reais ali no jogo e acabava quebrando ali a sua cidade. Próximo jogo que entra aqui na nossa lista é o jogo Titanfall, que fez sucesso pra caramba também, quando ele foi lançado em 2013, se eu não me engano. E basicamente, muita gente, quando o jogo foi lançado, tentou ali arrumar cheats pra poder jogar o game. Pra quem não conhece Titanfall, é um jogo ali de robôs, no estilo ali de FPS, um pouco viajado, mas muito da hora. O game arrumou uma maneira de trollar cabuloso a galera que tava cheatando. A ideia deles foi até interessante. Eles fizeram servidores ali somente para quem era pego cheatando. E ao invés de banir o pessoal que era pego cheatando, eles botavam com outros cheaters. Então imagina a batalha ali do game, né mano? Ao invés de ser batalha de robô, era batalha pra ver quem era o melhor cheater. Bom, a galera ficou meio brava com a ideia, mas eu achei muito fera a ideia dos caras. Bom pessoal, eu vou finalizar o meu vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, comentar aí o que você achou dessa ideia. Hoje você conferiu 6 gamers que foram humilhados ali por trapacear. Na verdade, 6 jogos que te punem por trapacear. Bom, um grande abraço aí a todo mundo. Tamo junto sempre. Deixa seu like aí embaixo, comenta o que você achou do vídeo. É nóis e eu te vejo no próximo vídeo. É nóis e eu te vejo no próximo vídeo.